Meus amigos do História Santos Debate Tudo Certo, Fábio Carini falou sobre Luan Pérez, esquema de 3 zagueiros após a vitória contra o Botafogo 1x0, foi o suficiente, vitória não vai exigir futebol, falei já lá no História Santos, você pode dar uma conferida lá, eu quero falar especificamente do Luan Pérez, de uma possível mudança que o Santos pode ter de esquema para essa reta final, ou não pode ter, então já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e comenta. Você acredita mesmo que o Carini vai mudar o esquema do Santos? Eu já fiz um vídeo falando que não acredito nisso, que no decorrer dos jogos pode ser que ele utilize esse sistema, mas que vai ser muito raro, e eu tinha razão, o Carini falou na entrevista coletiva que Luan Pérez tem cancha, não joga desde agosto do ano passado, tem tudo para ser titular do Santos, tem contrato longo, talvez 2025, ele falou isso, Onde nem ele sabe que vai ser técnico e acredito que não vai ser técnico, que pode chegar o Sampaoli, mas é uma história que eu já contei lá também no História Santos, em um dos vídeos do História Santos. E ele praticamente descartou essa possibilidade de jogar só com o Endel Silva e o Guilherme na frente, e colocar um terceiro zagueiro Luan Pérez, que serve também como lateral, para jogar, empurrar o time um pouquinho mais para frente, deixar a torcida um pouquinho mais feliz. Não é o momento, para o Carini nada é o momento, nada é o momento, olha só, jogador contratado que não atua desde agosto, o outro que não tem intensidade, o outro que treina mal, o outro que é um bonde, o outro que está gordo, o outro que está muito magro, o outro da base, o Miguelito que não serve, Ele vai pedir para sair, já fiz um vídeo falando para você sobre isso. Então para o Carini nada serve, nada está bom, as atitudes dele mostram que ele está super insatisfeito com contratações, com o que acontece no Santos, ele pode falar da boca para fora que está satisfeito, porque eu percebo que ele está insatisfeito, e a torcida também continua insatisfeita, e a diretoria insatisfeita, mas de maneira, mesmo com todos insatisfeitos, Estou fazendo assim porque tem uma mosca aqui no meu olho, é um mosquito, então com todos insatisfeitos, o Santos vai subir para a Série A, e aí depois, meu amigo, não há espaço para insatisfação, ou acerta ou acerta, porque a torcida não está mais para brincadeira, então esqueçam o Luan Pérez, esqueçam o esquema com três zagueiros, esqueçam esse negócio do Yusufa ganhar a oportunidade, esquece essa parada de Miguelito começar a ganhar ninotagem na Série B com o Carini, esquece isso, o Carini tem aí esse grupo dele fechado, são sempre os mesmos, o esquema é esse, o Carini é esse, o Santos é esse, e assim vai subir aos trancos e barrancos, e ponto final, tá? Porque ele falou que não vai ter três zagueiros, eu acredito que num jogo, outro e tal, se o Santos conseguir uma vantagem bacana e tal, ele pode colocar ali para fazer um teste, tipo assim, vai trocar o pneu do caminhão com a bola rolando, mas com ele em movimento, mas nada demais, não esperem muito do Carini, gente, o que a gente pode esperar do Santos é só o resultado suficiente necessário para subir, bom, mudança de esquema e o caralho, isso aí esquece que o Carini não vai nos entregar, tá bom? Um abraço e até o próximo conteúdo, valeu!